Olá, tudo bem? Sou o Moisés Reis. Estou mostrando para você uma névoa de fumaça. Isso não é tempo para chuva, é fumaça mesmo devido à queimada. Olha aí. Está respirando fumaça. Isso atrapalha aí, ó. A população aí devido a muito fogo ao redor aí, né? De patinga. Aí a fumaça veio toda aí para a cidade. O vento vem trazendo. Muita fulige caindo. Olha como é que está. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, pode se inscrever no canal, compartilhar também. Seja bem-vindo aí. Ali é a cidade nobre. Aqui é a parte do Canaã. Lá no fundo, ela nem está dando para ver o ideal. Parte do Bom Jardim. Olha lá. Um vilagem, condomínio fechado. Como é que está aqui todo em fumaça também. Hum. Olha a Vila Celeste. Ali é a parte do 14º Batalhão da Polícia Militar de Patinga. Ali é o Canaãzinho. Ali é o Canaãzinho. Como é que está aqui do Canaãzinho? Aqui está o Canaãzinho. Olha a parte do Enfoba, onde há cantos que estão aí. Aqui está aqui.